Oi gente, é Mendingueiros, estamos aqui hoje pra mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião sobre uma fala que eu ouvi de uma mãe do Axé E que eu falei assim, vou trazer isso pro canal porque eu acho importante trazer a minha visão, a minha opinião E ao longo do vídeo vocês comentem aqui se vocês concordam, discordam, vocês que também são mães do Axé Como vocês pensam sobre isso Uma vez conversando com uma amiga minha de trabalho, isso já tem anos, nem trabalho mais com essa pessoa Ela tava se preparando pra dar uma obrigação de santo, ela era de homo locu E aí ela tava lá se preparando pra se recolher e tudo mais, falando de lista, de roupa, de várias coisas E aí teve uma vez que a filha dela foi lá e a gente sempre conversava sobre o terreiro Então parecia ser uma pessoa muito integrada e ativa nessa vida de Axé Também era uma pessoa que tinha heranças familiares, espirituais, a mãe dela também era do Axé E aí um dia a filha dela foi lá no nosso trabalho, a filha dela tinha em torno de 12, 13 anos Assim, não era mais nova que isso E eu falei assim, caramba, sua filha, ela me parece uma criança que é filha de nonão Só porque a gente ficou brincando, né, foi um dos orixás das crianças e tal E ela falou assim, ai, ela é de nonão mesmo E eu falei, gente, como assim, acertei Aí a gente ficou brincando, né Porque ela era de homo locu e a filha dela de nonão E eu falei, sempre tem isso na família, né Aí eu falei, ah, na minha família também acontece isso e tal E a gente conversou E aí, eu falei assim, ela vai com você Ela, ai, eu só deixo ela ir de beijado, de criança, das coisas E eu falei assim, ué, mas por que ela não vai na sua saída, da sua obrigação e tal Ela, ah, eu vou ver ainda se ela vai E nisso, ela e o marido dela eram do mesmo barracão E ela só levava a filha quando era a gira de beijado E eu falei assim, por quê? Ela, ah, porque às vezes eu fico com medo dela começar a sentir alguma coisa Ou dessa responsabilidade chegar até ela E eu acho que é muita responsabilidade pra ela, uma vida do santo E aí, claro que eu não opinei Eu não debati, eu não falei nada Porque é a opinião dela, a forma que ela queria a filha dela E é isso aí, eu vou ser invasiva Mas eu fiquei refletindo Falei, gente, se eu tivesse um filho Eu levaria meu filho desde quando eu estivesse no ventre Até se fosse um filho do coração Eu levaria pro axé E qual é o problema? Se a gente leva a criança pra se batizar Muitas pessoas levam pra se batizar Eu não fui batizada bebê, eu fui batizada já grande Mas leva a criança pra se batizar nos primeiros meses de vida Porque a criança não pode ficar pagã Porque a criança tem que curtir o tal festa da carne E tem que estar batizada E por que que na hora de levar a sua criança Para a sua religião Que é aquela religião que te nutre espiritualmente, pessoalmente Que nutre seus caminhos Sua vida não é legal É muita responsabilidade Ah, mas no batismo você não tá entregando a criança pra religião E daí? Se você não apresentar a religião pra criança Ela não vai conhecer Ela não vai estar inserida Ela não vai conseguir romper com os preconceitos sociais que existem Você está enfatizando o que a sociedade impõe Não de uma forma negativa Por exemplo, a criança não tem que estar no terreiro Não, a criança é o futuro do terreiro Ela tem que estar integrada no terreiro A mãe de santa, ela foi uma criança A mãe pequena, ela foi uma criança O organe foi uma criança E sabe-se lá com que idade entrou para a comunidade De axé, mas Estando ali desde criança Você consegue ensinar sobre fundamentos Ensinar sobre o que é uma doutrina de terreiro Ensinar sobre o que é a religião Ensinando o porquê de estar ali Você consegue trazer a criança pra uma vivência espiritual É muito próxima dos pais Que é assim É muito bom Uma família unida dentro de uma religião É muito forte isso Você consegue também apresentar uma nova família espiritual Você traz uma segurança familiar pra aquela criança Que nem sempre vai ser a mais perfeita Mas transmitindo pra ela uma segurança familiar Ou seja, você também tem esse núcleo aqui Além de eu, seu pai Seja quem for Você também tem esse núcleo aqui Onde você pode confiar Onde você pode ser respeitado Onde você também vai ser educado É importante também pra criança E às vezes a pessoa só pensa É muita responsabilidade Gente Qual é o problema? Você atribui responsabilidade pro seu filho Por que que você quer adiantar Essa responsabilidade do seu filho? E quando você leva a criança pra ser batizada na igreja católica E você cumpre com o sacramento católico Que o batismo dentro do catolicismo É um sacramento E você não leva ela pra sua religião Além de você estar negando sua fé Você também está dizendo pra criança Que o que? Isso aqui é aceitável Isso aqui pra sua idade não é não Por que? Qual é a criança limitante? Ou qual é o abismo que existe Entre uma coisa ou outra? Gente, é nítido O que existe entre esses dois Se chama preconceito religioso Não é responsabilidade demais Responsabilidade a criança tem desde que ela nasce Quando ela tem que respirar Quando ela tem que se alimentar Quando ela tem que viver Quando a gente abre o olho A gente tem responsabilidade É claro que a criança vai atribuir Você vai atribuir pra criança A responsabilidade de acordo com a sua idade Mas você levar ela pra ter contato com o espírito de luz Pra tomar um passe Pra ensinar ela a macerar um banho de ela Porque é isso que eu faço com a criança aqui de casa Quando eu levo pro terreiro Eu não fico levando ele pra fazer muitas coisas Eu faço o que ele já faz aqui em casa A gente limpa o terreiro A gente limpa aqui em casa A gente macera a ela pra fazer banho A gente também macera aqui em casa A gente acende vela pra uixar A gente também acende aqui em casa E eu explico e ensino O porquê que a gente tá fazendo aquilo Qual é o fundamento que a gente tá fazendo aquilo E a casa de Axé é a nossa segunda casa Então eu até falo isso pra ele Se aqui em casa você gosta das suas coisas limpas Arrumadas e organizadas Na casa de Axé também As coisas sempre estão limpas, organizadas e arrumadas Que é a casa do orixá E ele tem essa força dentro dele de orixá Muito grande Essa força do respeito Essa força também de respeitar os mesmos velhos Que foi sendo ensinado ao longo do caminho E não de forma autoritária ou compulsória Mas sim de forma leve na vivência Eu vou te falar Isso também faz com que a gente subestime A espiritualidade da criança Por exemplo, ela é muito responsável Pra essa criança agora Não, cara A criança tem intuições A criança desenvolve mediunidades Inatas já a ela Como por exemplo Uma vez A criança aqui de casa Sonhou que eu estava sendo enganada Ludibriada por uma pessoa e tal E veio me contar o sonho Eu falei, tudo bem Passou o tempo e depois Eu descobri que realmente Uma pessoa não estava sendo tão leal a mim Não estava sendo tão legal comigo E que estava agindo um pouco assim Se aproveitando da minha boa vontade E eu falei, hum, casa com aquele sonho Então você, além de estar ali Apresentando o mundo espiritual Para aquela criança Você está, de alguma forma Mostrando para ela Que ela não é só um ser carnal Ela também é um ser espiritual Ela também tem responsabilidades espirituais Nesse mundo E não é porque é uma criança É porque é um ser humano É esse abismo também Que a gente cria entre as crianças A gente entende a evolução Desenvolvimento psicológico Cognitivo E tal Tipo, eu não vou atribuir Uma responsabilidade gigantesca Para a vida daquela criança Mas também Eu estou mostrando para ela Que ela é um ser humano como eu Que ela tem escolha Se ela não quiser ir Tudo bem Ela não quer ir Agora Eu estou te apresentando Assim como a gente apresenta o mundo Assim como a gente apresenta o alimento Assim como a gente apresenta tudo Para a criança Que é um mundo fora de uma barriga Né A gente está ali apresentando uma religião E ela vai seguir E ela vai querer ter aquela responsabilidade Somente se ela quiser Então Desde que não seja de uma forma obrigatória Você tem que estar no terreiro Você tem que estar ali Para mim está tudo bem Você levar e apresentar Como por exemplo Às vezes eu vou na missa E eu falo Quer ir na missa comigo? Eu vou na igreja pegar água dentro E falo Quer ir na igreja comigo? Pegar água dentro? Quer acender? Vamos acender uma vela Para o santo e passado Já na igreja? Vamos acender para o seu tio Para a sua tia que já morreu? E a gente vai E assim Você vai apresentando Sempre num dado momento Falar Eu quero virar padre Está tudo certo Mas eu deixar de levar Porque aí é muita responsabilidade Tudo é responsabilidade Inclusive A nossa vida espiritual Ela também precisa ser enxergada Como uma responsabilidade Só que a gente vai atribuindo De acordo com o desenvolvimento Que aquela criança também É capaz de executar Então assim Essa é a minha opinião Tem que levar a criança para o terreiro sim Porque criança É o futuro do terreiro Tá? Não estou falando isso de agora Porque eu sou um bandista E nananã Não A relação a ser A criança precisa Ter essa liberdade Eu quero ser isso Ela precisa dessa liberdade Só que para ela entender O que ela quer ser A gente precisa apresentar o mundo A gente precisa apresentar regras A gente precisa apresentar os porquês Porque isso ela ainda não tem dentro dela Então quando você leva ela para um terreiro Você mostra O guia Você conversa com ela Você fala quem é orixá Você fala Ensina para ela quem é exu Você mostra para ela Por que ela está macerando aquela erva Acendendo aquela vela Batendo aquele paó Que inclusive a criança aqui de casa Bate um paó muito bem batido É você Está dizendo Você está mostrando para ela Aquele mundo Ali dentro da Umbanda E se ela for assim Ah tudo bem Já entendi Mas eu não quero Eu não gostei Isso é uma coisa Agora querer impor De forma autoritária Você não está dando uma educação Respeitosa Mas eu prezo por isso Por uma educação respeitosa Livre Mas claro Apresentando É Regras Limites E tudo que Que a vida tem aí Que a gente tem que seguir Né gente Pelo amor de Deus As crianças elas não são inferiores Porque são crianças Elas são tão seres humanos Tão seres espirituais Quanto você Então elas também Têm mediunidade Elas também Têm espiritualidade E se você sente a necessidade De nutrir a sua espiritualidade De desenvolver a sua espiritualidade A criança também tem essa necessidade Você está aqui O nosso papel de educador De cuidador De mãe De pai É dar a mão pra essa criança E dizer Apresentar o mundo E falar assim Isso aqui é o certo Isso aqui é o errado Isso aqui é o legal Isso aqui não é Isso aqui é o que eu faço E que eu me sinto bem Isso aqui é o que eu sigo E que me alimenta espiritualmente Mas não sei se vai ser legal Se vai funcionar com você Você esteja aqui se você quiser Você esteja aqui se você gostar Você esteja aqui se você ver Que isso é a sua missão Entendeu? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado É claro que eu falo muito Mas acho que deu pra entender O meu ponto de vista Criança precisa da liberdade religiosa Para de impregnar Que é muita responsabilidade Quem tem que falar isso É a própria criança Se a criança falar É muita responsabilidade Ou então Ai você sentiu que a criança É sobrecarregada com aquilo ali Ai sim você pode Tornar as coisas mais leves Mas não fale pela criança A criança é um ser humano com você Tá bom? Então é isso Vamos aproveitar o dia de hoje E beijo Até o próximo vídeo Tornar as coisas mais leves E até que eu Tornar as coisas mais leves Obrigado.